Inverno chegando e já começam os conteúdos de o que estará tendência no inverno 2024. Porém, nós sabemos que as tendências estão cada vez mais palpáveis e que as pessoas estão usando o que é confortável, o que é usável e o que traz referências de suas próprias personalidades. Por isso, este ano, as tendências de inverno 2024 serão diferentes. Por isso, decidi, ao invés de falar apenas de tendências de inverno, falar sobre o que as pessoas estão usando no inverno ou já usaram. Lembrando que aqui no Brasil estamos seis meses atrasados, que hoje com essa globalização da internet, graças a Deus e democracia, a gente não tem mais esse atraso. Mas é bom que dá pra ver o que a galera estava usando em Nova York, Milão, Londres, nesses polos de moda e trazendo uma linguagem mais básica e mais fácil pro nosso dia a dia. Então, trouxe aqui, gente, uma lista de looks que eu vi bombando lá fora, que a maioria são peças básicas e essenciais. Lembrando que estamos, sim, neste hype de usar coisas mais confortáveis, mais duráveis, mais versáteis. Então, gente, agora é o momento de você parar de gastar dinheiro à toa e investir o seu dinheiro no que realmente vai. Te trazer muita usabilidade, trazer muito conforto, te trazer novas oportunidades de usar em diferentes posicionamentos, diferentes estilos, enfim. Bora lá, que esse vídeo tá recheado de novas informações diretamente pra você que quer aprender modo inteligente comigo. Bora lá? Essa luz natural tava tão linda, gente, que eu nunca gravei na sala, mas eu falei, vou levar eles pra sala que tá muito linda essa luz. Vamos lá. Primeira tendência que eu gostaria de conversar com vocês, que a gente vem vendo muito na passarela, que, inclusive, segundo essa lista aqui da Tag Walk, foi um dos maiores índices no último desfile da Gucci, que aconteceu agora, né, de resort, que foi uns dois dias atrás, que foi lá em Londres, enfim, que são as maxi bags. Gente, nós vimos maxi bags em literalmente todas as marcas. Nós vimos em Gucci, nós vimos em Versace, nós vimos em The Roll, nós vimos em todas as marcas e a gente tá vendo mesmo que elas estão crescendo. Só que eu vejo muitas de vocês perguntando, como que a gente usa essas maxi bags no nosso dia a dia? Que não é tão fácil assim como parece, né? A gente não tá ali num desfile de moda. Bom, segundo as minhas pesquisas, as que eu mais vi bombando nesses polos de moda que eu falei anteriormente, são as maxi totes. Que são aquelas totes mesmo, gente, igual eu tô mostrando na tela. São prontas pra você trabalhar. Então dá pra colocar notebook dentro, caderno dentro, gente. Dá pra caber tudo e fica confortável, porque ela é feita pra isso. Ela é construída pra isso. E eu entendo essa dificuldade de vocês pra inserir uma peça tão diferente no nosso dia a dia. Porque, gente, a gente não tá no desfile de moda pra colocar uma maxi bag e sair andando na rua cheio de coisa. Tudo vai do seu gosto e de como que você usa. Porém, se eu fosse você, gatinha e gatinho, eu iria agora, agora, e guardaria um dinheiro pra investir numa maxi bag. Eu falo por vivência própria, tá? É uma coisa que você vai usar pra caramba. Você vai usar muito, gente. Como que usa a maxi bag? É chocante. Você acha que não vai usar, que não vai ter possibilidades? Mas tem. Dá pra sair do dia à noite. Dá pra carregar tudo que você quer. E o que eu mais vi lá fora são as pretas e as jumbos. Que é um cinza entre um cinza e o preto. Tá rodando demais essas bolsas. Elas são muito versáteis e dá pra usar de diferentes maneiras. E é bom que ele é um básico ali do seu guarda-roupa. Tem uma tote grande pra você trabalhar, pra você poder viajar. Então, é super usável. Super dá pra colocar dentro do nosso dia a dia. Agora, pasmem. Leggings. Gente, eu tô vendo as leggings voltarem há muito tempo. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal, inclusive. Falando sobre a volta das leggings. E as leggings voltaram com tudo. Mas, pelo amor de Deus. Não é qualquer legging. É uma legging boa. Que você vai comprar uma vez na vida. E vai usar pra caramba. Que ela vai te dar conforto. Gente, tem cada look lindo com legging. Tem legging com trench coat. Tem legging com aqueles passantes embaixo. Que pra mim é a maior graça do mundo. Que lembra um pouco de balé. Nesse cottage core. Que ainda está super em alta. Nós vemos também bastante agora as capres. Que são as leggings. Que vão mais ou menos ali até embaixo do joelho. Um palmo embaixo do joelho. Que tá super no hype. Inclusive, no verão e no inverno. Eu estou vendo. Que quando eu falo inverno aqui. A gente tem que lembrar. Que a galera já passou pelo fall. Que é o nosso outono. Que é o que a gente tá rolando agora. Só que é o único posicionamento do ano. Que é super parecido com o lá de fora. Então, o outono de lá e o outono daqui. É um pouco similar. Falando de temperatura. Então, dá pra ver bastante referência das meninas. Usando tanto no outono. Tanto agora na primavera. Que tá vindo o verão as capres. Então, gente. Já anota aí. Que eu já venho falando há muito tempo das capres. Mas as capres estão super em alta. Só que como a gente tá falando de tendências usáveis. Mais básicas. Eu não compraria as capres. Porque as capres são uma coisa muito tendência. Muito seasonal. Que a gente fala. Que é uma coisa que dá pra usar. Especificamente num momento. Depois vai ficar brega. Vai voltar a ser aquele uó. Então, o que eu faria se eu fosse você. Que quer investir dinheiro no que realmente usa. Eu investiria nas leggings boas. E nas leggings mais comuns. Leggings que você vai usar pra academia. Que você também pode usar depois com trench coat. E uma regata embaixo. Você pode também usar pra sair. Com salto. Com top. Com blazerzão. Dá pra usar de várias maneiras as leggings. Mas lembrando. Comprem uma de bom valor. Tá? Um bom investimento ali. Agregado. Que gente. Legging é uma coisa. Que se você compra uma coisa mais simples da legging. Que a legging tem tecidos ruins. Lembrando que gente. Simples não é igual ao mais barato. Tem muita marca que cobra cara. É uma porcaria. A gente tem que pensar em leggings boas. Que a legging ela pode ser transparente. Ela pode marcar a celulite. Marcar as pernas. Eu não gosto. Eu gosto de legging grossa. Que vai deixar o corpo todo escultural. Que eu acho lindo. Sabe? Fica muito moldado. Quem tem quadril grande. Bundão. Fica lindo também. Enfim. Invistam numa legging boa. Próximo da nossa lista. Que eu tô obcecada. Que são as maxi skirts. Só que antes a gente tava vendo maxi skirts. Um pouco mais fluidas. Que elas estavam um pouco maiores. Assim tinham pregas. Enfim. Nesses últimos momentos de moda. A gente tá vendo muito as que são colunas. Lembra quando a gente falava de colunas. Dresses lá atrás. Há uns 4 temporadas atrás. Agora a gente vê essas colunas nas saias. Então a saia bem estruturada. Como uma coluna. Gente. Isso não tem nada mais chique. Mais básico. Você pode transformar isso num vestido. Jogando algo por cima. Ou você pode colocar com uma regata básica. Você vai estar chiquérrima. Super usável. Lembrando que maxi comprimentos. Ainda estão muito em alta. E é muito usável. Muito fácil. Vai com salto. Vai com tênis. Vai com bota. Vai com tudo que você imaginar. E eu vi bastante em Nova York. As meninas usando. E mais ainda em preto. Lembrando que a gente tá toda nessa era. De coisas mais básicas. Então as cores estão um pouco mais sóbrias. E as cores saturadas são bem pontuais. Então vermelho, cherry, azul royal. Tem até esse gráfico aqui. Das cores mais usadas nesses últimos 6 meses. O vermelho nem aparece. Porque o vermelho tem um que mais invernal. A gente tá saindo do inverno europeu. Já tá calor. Então o vermelho não tá forte aqui. Mas olha o azul royal presente. Olha as cores pastel que a gente vem falando. Olha o rosa ainda forte. Então só pra vocês entenderem. Como investir e o que investir. Agora muito dentro ainda dessa questão atlíger. Que a gente tá vendo bastante. Também tem vídeo aqui no canal. Não podemos faltar de falar dos moletons. Só que calma tá. Não é qualquer moletom. Moletom jogado às traças. Não gente. Os moletons eles estão sendo ressignificados. Não são os moletons lá de 2020. Que nossa. Aquele negocinho aqui puxando o bolsinho. Não é isso que tá em alta. A gente tá falando de coisas usáveis. De roupas você pode ir da academia. Até a rua. A gente precisa pensar. Que tem que ser esteticamente um pouco mais formalzinha. Pra trazer mais possibilidades. Então são moletons. Exatamente igual esse aqui da Insider. Que é um pouco mais chique. Que tem uma gola. Que tem uma manga mais trabalhada. Que dá pra você usar em diferentes momentos na sua vida. Eu tô vendo muito isso lá fora. Tipo. É total essa volta do mais confortável. Do menos teatral. Tanto que eu tava vendo esses dias. Várias pesquisas. Nas minhas pesquisas. Aqui nos meus estudos. A galera macetando. Falando que nossa. Ninguém aceita mais. Que todos os desfiles são comuns. Que a galera quer uma coisa mais louca. Uma coisa mais mágica. Mais teatral. Mas gente. Isso não tá em alta. As pessoas querem ver a moda que elas usam nos dias a dia. Tanto que a Gucci. Tá tendo esse grande problema. Porque o Sabato tá trazendo uma linguagem pra Gucci. Mais usável. Menos teatral. Igual Alessandro Michele. Uma linguagem um pouco mais palpável. Que as pessoas possam se reconhecer na passarela. Nossa. Eu usaria esse moletom. Eu usaria essa legging. Diferentemente do que vinha acontecendo antes. Então isso é uma tendência de mercado. A gente já sabe que as tendências estão em baixa. Tanto que as tendências que a gente vê hoje. São as tendências de básicos. São as tendências que a gente realmente já tem no guarda-roupa. Invista um dinheiro bem qualificado. Nessas peças. Porque são peças que vocês usaram demais. Então o moletom tem que ter cores básicas. Ou cores saturadas. Depende do que você gosta. E de quem é a sua personalidade. Bom. Quando a gente fala de básicos. E bom investimento. Como por exemplo. Eu falei a legging aqui. O moletom. Vamos entrar em outras peças também. Não tem como falar de básicos essenciais de qualidade. Sem falar de insider store. Por isso que esse período do vídeo. É patrocinado pela minha querida insider store. Que tá comigo há tantos anos. E que eu uso as peças todos os dias da minha vida. Todas elas tem uma durabilidade incrível gente. Tem peças que eu tenho mais de 3 anos. Que eu lavo. Vou na academia todos os dias. E estão impecáveis. Tudo vai de como você cuida da sua peça. E o amor que você coloca nessa peça. Porque elas são de muita qualidade. Além de muita qualidade. Durabilidade. Tem uma versatilidade imensa. Você pode ir com as peças da insider. Do dia a noite. Você pode ter diferentes proporções. Você pode ter diferentes looks. Diferentes ocasiões para usá-las. E o melhor de tudo gente. Que são peças extremamente tecnológicas. E sustentáveis. Esfriam quando tá muito quente. Tem esse poder térmico. Elas desamassam no seu corpo. Elas previnem o odor. De ficar aquele cheirinho. Elas tem vários benefícios. Dentro desse mundo insider. Que só a insider. Proporciona todos esses pilares. Pra nós. Aqui no Brasil. Então se você. Tá procurando uma marca. Que realmente vale o investimento. Que você quer lá investir. E saber que você vai usar pra caramba. Vai agora correndo na insider store. Use o meu cupom. Marcela12. Faça as compras. Compra pra você. Compra pro seu marido. Pro seu namorado. Pra sua namorada. Pros seus amigos. Que gente. É o melhor presente possível. Pra ganhar aqui em casa. Toda festividade que tem. A gente só dá a insider store. Porque todo mundo. Use e abusa de insider. Então vai lá correndo no site. Faz seu armário cápsula. E eu prometo pra você. Você nunca mais vai chorar. Que você não tem o que vestir. Muito obrigada insider store. Pra você traicionar mais um período do vídeo. Beijo pra vocês. Outra peça que está bombando. E que também tem na insider tá. Que são as manga longas de golinha. Gente. Isso eu tô vendo tanto. Tipo bem skinny. Bem skinny. Tá um hype imenso. Pra dar essa textura. Você coloca a gola embaixo. Um casaco em cima. Um blazer. Uma jaqueta. Pra dar essas diferentes texturas. Essas diferentes proporções. Fica muito interessante. O look fica muito mais construído. Com muito mais styling. Criativo. Então vale muito a pena você comprar essas básicas. Por mais que você vai só usar no inverno. Mas ela vai dar um glamour muito maior. E vai dar uma cara de mais chique pro seu look. Por exemplo. Você quer adicionar ainda mais texturas. Coloca colares por fora. Ou coloca um colar grosso por fora. Gente. Isso muda o styling da água pro vinho. Ou coloca o cabelo pra cima. E um brincão. Tem outro look. Tudo isso são pequenos ajustes de styling. Que você pode incorporar bastante. Nos seus looks de inverno. E uma peça básica essencial. Que tá bombando demais. Demais demais. E todas as it grows estão usando. Trends coat. Eu não preciso nem falar né. Trends coat é um básico do inverno. Todo mundo deveria ter. Ainda mais aqui no Brasil. Que as temperaturas são mais amenas. Daima mas não sei o que. Gente calma. Tô falando de geral tá. Não é específico da sua terrinha. Porque o sol não gira em torno de você. Mas os trends coats. De uma maneira geral. Eles são muito usáveis aqui no Brasil. Que você consegue nesse friozinho. Que não é tão frio assim. Pra alguns lugares. Usar e ter looks mais usáveis. Eu falaria pra você investir apenas em um trends coat. E esse gente. Que fosse a cor ali. Natural. Digamos assim. Do trends coat. Que todo mundo tem trends coats aí. Cada um de uma maneira. Do seu gosto. Tem gente que tem colorido. Que eu acho péssimo. Que é muito difícil. Você compra e você usa uma vez na vida. Que os terrosos são muito mais fáceis de usar. Então um beijinho. Um marronzinho. Pode ser também um clarinho. Mais areia. Mas evita preto. Que preto tem um peso diferente. Eu investiria o preto num casaco em si. E não num trends coat. Que traz essa coisa um pouco mais casual. Eu acho que o marronzinho. Bem aquela cara do Burberry. Desse da Burberry. Ele traz esse beij. Ele traz um que? Um pouco mais casual. Pra brincar. Deixar um pouco mais cool. Porque as pessoas já sabem que o trends coat tem essa cara. Então eu investiria num desse. Tem vários em brechó. O meu eu comprei em brechó. Paguei baratérrimo. Vale muito a pena gente. Dá pra construir look extremamente elegante. Só com ele. Você joga uma camiseta por baixo. Uma jeans. Joga ele um tênis. Você já tá com o lookão. Então invista num trends coat. Que gente. Mesmo que passem sei lá. Dez anos. Sempre estará em alta. Todas essas peças sempre estarão em alta. Meia calça. Nem preciso falar né gente. Meia calça é o momento. Nós vimos muito a galera usando vermelho. Usando texturizadas. Com prata. A gente viu um hype muito grande da meia calça. Eu mesmo usei várias vezes de onça. Pra entrar nesse que é Mob Wife. E agora a gente tá vendo elas muito fortes. Mas como estamos falando de básicos assim. Vamos investir ou na beijinha. Ou na preta. Quando eu falo beijinha tá. É pro meu tom de pele. Mas você vai ver a nude. Pro seu tom de pele. Então se você é um pouco mais retinta. Um pouquinho mais fechada. As meninas mais branquinhas. Usam essas que são mais tira. Mais abertas. Enfim. Tem várias possibilidades. Mas encontra aí o seu beijo. O seu nude tá. E o que a gente faz? A gente pensa num consenso aqui. Como que a gente usa essa meia calça no dia a dia? A gente usa com saias. Com produções que sejam ali. Com foco mais curto. Nas partes de baixo. Então por que que a gente traz a meia calça? Pra adicionar texturas. Assim como a golinha. Como a gente falou anteriormente. Então a meia calça. Ela vem exatamente com esse destino. Trazer texturas pro seu look. E trazer um pouco mais. Nessa conversa de olha. Pensei no meu look. Meu look tá mais estruturado. Então eu usaria mais a preta. Tá? Falando aqui a real pra vocês. Eu não uso muito as nudes. Porque eu acho que se você quiser. Tá com as pernas de fora. Esteja. Eu não curto muito. Você sabe que eu sempre. Maceto aqui quem faz. Mas. Eu gosto da preta. Porque ela traz uma textura diferente. Traz uma elegância. Gente. Você coloca uma meia calça. Mesmo no dia. Coloca uma sapatilha no pé. E uma sainha um pouquinho mais soldada. Uma mais colegial. Fica a coisa mais chique. E elegante do mundo. Agora mesmo. Com essas balloons. Skirts. Que são essas saias bem estruturadas. As meninas estão usando bastante também. Com a meia calça. Pra trazer um pouco de textura. Trazer um pouco de tendência. Eu acho bem interessante. É barato. Você encontra aí na Lupe. Em vários lugares. Calzedonia. É barato. E vale muito a pena o investimento. Bota ali no joelho. Que não é segredo pra ninguém. Inverno é bota até o joelho. Essas knee high boots. Que são bem aí faladas. No mundo inteiro. Elas nunca saem de moda. Se você compra uma grandona. Over the knee. Que vem até o meio da coxa. Vocês lembram que eu tava bombando? As botonas. Há uns meses atrás. Me fala se vocês viram. Uma pessoa normal usando. E eu tô falando normal. Mesmo no Instagram. Não usa gente. Não usa. Por isso que eu gosto de ser muito plena aqui com vocês. Pra falar o que usa e o que não usa. Porque a maioria é pra gastar o seu dinheiro à toa. E você não usar. Ou usar aquelas botas extremamente específicas cultas. Não vai usar. Vamos sempre escolher as botas que vão usar pra sempre. Ao menos que você é uma bicha rica. E aí tá nem aí. Uhul. Vou comprar. Compra. Pra entrar na tendência. Beleza. Sua escolha. Mas pra gente que gosta mais de ter coisas usáveis. Que a gente vai usar por muito tempo. Invista na knee high boots. Que são aquelas ali bem no joelho. Se você usa muito salto. Compra de salto. Se você não usa salto. Compra sem salto. Mas você vai usar pra caramba. Temos marcas maravilhosas aí brasileiras. Schultz. Arezzo. Vicenza. Corello. Tem várias incríveis. Com preços acessíveis. E que são bem interessantes. Que são de couro mesmo. Você fala. Ai, mas é caro. Não é acessível. Uma gata. É de couro. Vai durar uma vida inteira. Não tem como gostar menos do que isso. É impossível, gente. Vocês tem que entender na cabeça. Mesmo que pode ser inacessível pra algumas pessoas. Pra outras podem ser. E se você também não pode comprar essa de couro. Tá tudo bem. Compra onde você pode. Já falei mil vezes. Gente. Cada um faz o que pode. Se você só pode comprar na Shein. Compra na Shein. Não tem vergonha nenhuma. Tem que comprar e acabou. A vida é sua. Você tá fazendo o seu máximo. É isso. Tragam essas botas pro seu dia a dia. Porque, gente. Você usa pra caramba. Eu tenho muitas botas. Mas, se vocês perceberem nas minhas fotos. Eu sempre uso essa aqui da Arezzo. Que ela é mais baixa. Que ela é um pouco mais achatada. Eu só uso esta bota. O tempo inteiro. Então, pode comprar com tranquilidade. Que você vai usar. E eu vi muitas meninas. Especicamente em Londres. Usando, tá? Agora, algo que, gente. A minha obsessão do momento. São os loafers. Os loafers sempre estão em alta. Claro que tem momentos que estão baixinho mais em alta. O altinho ali. Plataforma mais em alta. Mas eu gosto real. Eu odeio o sapato plataforma, tá? Vocês sabem que eu já coloquei aqui na minha testa. Eu odeio o sapato plataforma. Mas o loafers, eu acho muito mais interessante. Plataforma. Acho que ele enriquece um pouco mais a peça. Traz um pouco mais de peso pra peça. Fica muito mais interessante do que as outras opções. Então, já que você vai investir. Investe no que você acha legal. Pro seu estilo. Não fica pensando no que a Marcela tá falando. Vai nas suas roupas. Vê as suas fotos. Vê como que você gosta das suas proporções corpóreas. Daí você escolhe o perfeito pra você. E não o que eu tô falando. Mas, de verdade, gente. Se fosse vocês. Eu investiria no loafers. Eu tenho um só. E eu tô usando pra caramba. Com meia alta. Dá pra usar com sainha. Dá pra usar com bermuda. Que fica super cool. Dá mais aquelas calças que sobram tecido no final, sabe? Fica aquele engruvinhado fofo. Colocar um loafer pra dar um up. Pra dar ali um peso maior. Fica super estiloso. Eu amo os loafers. Não tenho nenhum o que falar. E se você é bofe, gente, compra. Porque a minha paixão é bofe de loafer. Gente, homem de loafer é a coisa mais linda do mundo. E pra encerrarmos. A gente vai falar de um que não é muito bastencial. Quase nada. Mas eu gostaria de falar que rolou mesmo, tá? Porque às vezes a gente vê as tendências e fala assim. Nossa, não rolou. Rolou. Que é mob wife ou a aesthetic. Gente, a gente viu muito esse negócio de mob wife. A gente tem até vídeo aqui no canal. Sobre essa esposa de bandido, né? Que é aquela máfia italiana. Então, a mulher toda elegante. Cheia de fã. Cheia de bicho. A gente viu muito falando. E poucas pessoas mostraram como aplica. E, gente, real rolou, tá? Londres, Milão, Nova York, Paris. A galera usou pra caramba esses casacos de pelo. Claro que não são pelos reais. São pelos fakes. Os pelos reais que eu vi são vintage. Então, tá tudo bem também. Mas, em foco pra caramba com esses casacos. E eu falaria pra vocês. Tem apenas um de for no seu guarda-roupa. Se você é vegano, tem aí o seu de fake. Se você não se importa, vai aí da sua escolha. Não quero me meter nessa briga. Porque cada um, cada cabeça é uma sentença. Mas, sem falar pra vocês, por favor. Não vai comprar um novo, né? Pra fomentar essa indústria animal. Se você quiser comprar, compra um vintage de anos 60. Que já passou, já tá lá. Pra vender de qualquer maneira. Alguma pessoa vai comprar. Então, você pode comprar. Ou você compra os falsos. Que, gente, os falsos estão belíssimos, tá? Os falsos não perdem nada pros naturais. Então, vai da sua escolha. Real, tá? Com legging por baixo. Com calça, já fuetaria por baixo. Eu vi muitas meninas usando. Não só as diferentonas, as tendências. Mas, até as mulheres mais elegantes, mais normais. O difícil do for é que aqui no Brasil não faz tanto frio. Tá vendo? Faz frio! Faz frio no seu lugar. Mas, a maioria não faz tanto frio. Então, se você viaja bastante, eu falaria pra investir. E você que não viaja muito, nem invista. Que vai perder um pouco do seu tempo. Eu mesmo tenho vários e não usei um até agora. Por isso que eu deixei pro final do vídeo. Pra deixar um pouco deslocado. Mas, só pra falar pra vocês que se vocês gostam da tendência, pode investir. Que é uma coisa também que não vai sair correndo da moda, tá? Vira e mexe. Tá em alta essa questão do fur. Essa questão de todas essas texturas entrarem como adicional no seu styling. E, amores. Vocês já sabiam que tudo isso estão bombando nas semanas de moda, nas ruas? Vocês gostam dessas tendências? Eu tô obcecada por todas. E eu quero usar muito. Eu não vejo a hora de esfriar mais pra usar cada uma dessas tendências novas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, dá muito like pra me ajudar muito. Inscreva-se no canal pra não perder nenhuma novidade. Dá um coraçãozinho aqui, porque eu sei que você tá gostando. E, óbvio, já fica aqui no canal. Assiste os mais de 500 vídeos. Inteiramente grátis pra vocês aprenderem moda comigo. Segunda, quarta e sexta tem vídeo novo no canal. Exceto que esses dias eu tô bem ocupada com a marca que tá lançando. Mas, já, já, tudo volta ao normal cronograma, tá, gente? Desculpa aí. Obrigada pela paciência. Amo muito vocês. Um beijo. Tchau.